A casa toda enfeitada, seus braços a me esperar Olhando o fim da estrada, tão linda no seu vestido Ficava sorrindo sabendo que eu ia chegar, que eu ia chegar A casa em alvoroço, de tudo pra me agradar Ela fazia o almoço, o prato meu preferido Seu jeito sabido, sabendo que eu ia ficar Que eu ia ficar Cata vento girando, cata vento girando Cata vento, vou contar a ela dos meus passos De aventura noutros braços, de caminho sem chegar Digo do meu arrependimento, assim como cata vento Vou seguindo a Deus dará, eu vou Cata vento girando, cata vento girando Cata vento, vejo ao longe a beira dessa estrada Teu recanto minha amada, sei de novo quem eu sou Nossa casa tem tudo ajeitado Cata vento é no telhado, dentro só o meu amor E eu, cata vento girando Cata vento girando Cata vento